Olá, sejam bem-vindos. Arpuro apresenta a adaptação do livro Filhos, Estou Viva! Psicografia de Ana de Los Angeles pelo Espírito Tereza. Esta riquíssima obra apresenta um testemunho de que o amor é a maior das virtudes. Dizem que a maior dor de um ser humano é a perda de um filho. Mas, e a perda ao contrário? A mãe que se vai deixando os filhos. É internecedor acompanhar Tereza, uma mãe tão igual às nossas, relatando suas experiências de após desencarno. Então vamos lá. As almas gêmeas. No outro dia, Inocenza e Maria vieram acordar-me, juntamente com Alice, que trouxe o creme de frutas. Depois de alimentada, coloquei um bonito vestido que estava no armário. Parecia uma roupa que eu usava antes de vir para cá. Quando cheguei a uma sala azul clarinha e com lindos quadros na parede, irmã Serena veio cumprimentar-me. Fiquei sabendo que era a dirigente do Casarão da Esperança e que Alice se encontrava havia cerca de 50 anos, desde que desencarnara. Já poderia ter ido morar na cidade, mas só se afastava de seus pacientes quando ia em missão de socorro ou de instrução. Embora o seu cargo fosse o mais alto ali dentro, era ela quem mais trabalhava. Muito simpática, bonita e agradável, deu-me as boas-vindas e desculpou-se por não ter ido antes ao meu encontro, mas soubera que eu estava rodeada de pessoas queridas e que meu caso não era grave. Disse que em breve nos iríamos falar para decidir o que haveria de ser feito logo após o meu reestabelecimento. Apertou minha mão com entusiasmo, mas foi chamada por um enfermeiro, que necessitava de sua presença, na chegada do doutor Amaro com alguns sofredores. Pediu desculpas e foi-se. Em seguida, muita gente conhecida entrou na sala, pessoas que eu até já havia esquecido ou que nem soubera que já se encontravam deste lado. Vieram ao meu encontro. Foi muito bom e emocionante revê-las e poder abraçar tantos amigos. Nossa, quanta gente conheci durante minha vida. Ainda bem que não fizeram inimigos. Já imaginou se todos os que estavam ali não gostassem de mim? Porém, alguns deles eu sentia necessidade de me desculpar por algo que havia falado ou até mesmo por fofocas que ajudei a alimentar. Ninguém queria saber de choradeira, mas ainda assim precisava pedir desculpas e o fiz. Em compensação, um monte deles também veio desculpar-se. Ah, já passou, já passou. Agora estamos todos aqui, graças a Deus. Foi em meio àquela alegre reunião que vi uma mocinha muito bonitinha vir a ter mim. Fui atraída sem querer pelo olhar de Armando. Adivinhei quem era a jovem, sua ex-noiva que morrera no dia do casamento antes de ele me conhecer. Confesso que tive uma ponta de ciúmes, mas tirei da cabeça aquele sentimento sem propósito. Nós duas nos abraçamos sem palavras. Senti que Lucinda, esse é o seu nome, e ele eram espíritos afins. Nossa programação de reencarne fizera que nos casássemos, mas era por ela que Armando sempre fora apaixonado. Lucinda agradeceu-me o cuidado e a paciência com seu amado. Naquele instante, eu percebi que nada mais me prendia ao meu ex-marido. Nossa missão juntos tinha sido cumprida. Restava uma sólida amizade, muito respeito e gratidão recíprocos. Lucinda insistia em dizer que eu fora muito bondosa com eles dois e que, se não fosse pelo cuidado e respeito que eu tivera com Armando, na certa, ele não teria tido descanso, pois demorou muito a aceitar a separação. Eu estava um tanto sem jeito, embora simpatizasse com o seu jeitinho delicado e afetuoso, mas não era normal nem fácil abraçá-la. Lutei contra meus sentimentos descontrolados. Fui o mais amiga possível, mas o senso de posse em relação a Armando ainda era muito forte. Afastei-me dos dois e retomei a alegre conversação com os outros parentes e amigos. Alice veio chamar-me para o repouso. Um tanto a contragosto, voltei para o meu quarto. Um vazio teimava em permanecer dentro de mim. Tinha de me acostumar com as novidades. Chamei-a e ela me atendeu prontamente. Alice, não aguento mais ficar parada, deitada nesta cama. Estou me sentindo inútil. Sempre fui trabalhadora. Minhas mãos nunca descansaram e agora eu gostaria de fazer alguma coisa. Não me importaria nem se tivesse de fazer faxina. Só não quero ficar parada. Vou passar o seu desejo para a irmã Serena. Tenho certeza de que ela ficará feliz por isso. Um pouco mais tarde, andei pelo jardim em companhia de meus irmãos, que deveriam partir naquele mesmo dia. Tinham vindo apenas para me ver. Ao ficar a sós com Maria, ela sugeriu que fôssemos rezar. Aqui também há igreja? Ninguém muda bruscamente ao fazer a passagem. Temos um local de preces. É, eu estava precisando disso. De certa maneira, tinha ficado perturbada por encarar Lucinda. Ela fora uma sombra à nossa felicidade. Não por sua culpa, é claro, mas Armando chorava constantemente a sua perda. Embora ele tenha sempre me respeitado, a imagem dela permanecia entre nós. Cada vez que ele ouvia uma música sertaneja, os seus olhos marejavam por ela. Estavam me defrontando não só com Lucinda, mas com meu ciúme. Nunca me senti amada por ele. Porém, enquanto vivemos juntos, Lucinda era apenas um fantasma. Tinha rezado muito para ela se afastar dele. Agora, ela era real e os dois se amavam. Eu casei apaixonada por aqueles olhos verdes. Contudo, em curtíssimo espaço de tempo, percebi que ele queria unicamente uma esposa, amiga e companheira. O seu coração já estava preenchido, e isso ele deixou sempre bem claro. Não fui feliz ao lado dele como sonhara antes de casar. Foram anos de sofrimento para ambos. Houve momentos em que somente tínhamos um ao outro para nos apoiar. A árdua luta pela sobrevivência e a falta de carinho enrijeceram meu coração. Os constantes cuidados com a saúde de Armando, de certa forma, fizeram dele mais um filho do que um marido. Tudo tem um motivo, Tere. Era minha irmã, Maria, falando amavelmente. E ela prosseguiu. Hoje eu sei que amargurei uma vida solitária durante os 80 anos em que vivi lá embaixo. Precisava dar valor à família. Maria, você sempre foi tão boa, tão honesta, sofreu tanto, foi enganada, abandonada e nunca teve seu amor correspondido. Eu pedi para ser assim. Precisava aprender o valor de ter ao lado um parceiro para compartilhar. Em outras vidas, não valorezei o companheirismo, a família e por isso fiquei só. Mas Deus foi tão bom que minha casa na terra, nos últimos anos, vivia cheia de gente. Você era muito caridosa. Aquelas pessoas necessitadas que eu recebia em meu humilde lar apenas precisavam do carinho represado dentro de mim. e graças a Deus tive paciência para ouvir os seus dramas e até as fofocas que muitas mulheres vinham contar-me e que nunca passei à frente. Elas desabafavam comigo e só ouvia e aconselhava quando pediam minha opinião. Isso foi um presente de Deus. Era para eu terminar meus dias completamente solitária, mas o amor que pude externar fez que eu ganhasse esse pedacinho de paraíso aqui onde estamos. E na terra, muita gente sentiu minha falta. Obtive companhia e amor em vez de solidão. Hoje penso em retornar, mas ainda é cedo. O que sei, entretanto, é que em minha nova vida terei meu lar e na certa esterei ao lado de quem amei e não honrei no passado. Ela concluiu, cheia de esperança no porvir. Pensei em um homem ao qual ela dedicara um amor impossível enquanto esteve encarnada. Ela me olhou como se soubesse o que passava pela minha mente, mas nada disse. Não sei como encarar Lucinda, falei. Como uma filha de Deus igual a você, portanto, uma irmã. A imagem dela perturbou demais meu casamento. Armando sempre fez questão de deixar claro que nunca esqueceria. Terê, para que amargar os dramas do passado? Ele pode ter errado com você, mas como exigir perfeição de alguém? Imagine o que Lucinda deve ter sofrido pela separação justamente no dia do casamento. Mas ela morreu. E a morte existe, Terê? Não. Então, concluiu Maria, pensei na continuidade da vida após a morte, no trágico desenlace de Lucinda, na separação bem no dia do seu casamento. É verdade, deve ter sido terrível para ela ter se afastado tão bruscamente do noivo amado e cinco anos depois presenciar o casamento dele comigo. Eu não pensei nisso, sempre vi Lucinda como uma morta a ser esquecida e agora que estou deste lado da vida, percebo quanto ela sofreu pela separação repentina. É, Terê, falou minha irmã com a compreensão que sempre teve. Enquanto estamos encarnados, não avaliamos os sentimentos de quem desencarna. O espírito não muda de pensamentos, só porque se libertou do fardo carnal. Pelo que fiquei sabendo sobre Lucinda, ela sofreu muito por ter desencarnado justo na data tão ansiosamente esperada, a do casamento. Ela e Armando eram parceiros de há muitos séculos, são espíritos afinados pelo amor. Os dois haviam combinado, por necessidade urgente de evolução, a tragédia daquele dia. Contavam com você para ampará-lo no sofrimento cinco anos depois. Você consentiu porque tinha seus deveres com Armando, que outrora, em outra encarnação, foi o seu filho desprezado. E nesta, você teve oportunidade de resgatar suas dívidas, aceitando a difícil incumbência de ter ao seu lado um marido, embora honesto e trabalhador, mas sem o amor que você, na outra vida, não fez por merecer. É só isso que sei. Você poderá conversar com Armando. Foi ele que me contou isso durante uma vigília que fazíamos em seu leito de doença naquele hospital em São Paulo. Ficamos ambas caladas. Alguma coisa me dizia que ela estava falando a mais pura verdade e mais eu já sabia de tudo isso. Não sei como, mas sabia. Fiquei emocionada. Senti que Deus me havia ofertado um presente ou melhor, um remédio um tanto amargo, mas de forte efeito curativo. Enviei um pensamento de amor tão grande para o meu ex-marido que vi seu rosto sorrindo e tive a certeza de que naquele instante nos estávamos comunicando de uma forma estranha para mim, mas natural para ele. Armando enviou-me um beijo que recebi na face. Vi também o rosto feliz e agradecido de Lucinda, prometendo amar-me para sempre. É, minha irmã, tem razão. Não adianta nada guardar mágoa, falei. A mágoa é uma inutilidade muito pesada. Eu gosto de ser feliz, Maria. Se pudesse, esqueceria as dificuldades do passado esqueceria tudo que me fez sofrer, mas meu medo é que devo ter feito muita gente infeliz. Mas se fiz, peço perdão a Deus, pois não me lembro. Peço perdão até por não lembrar. Neste momento, estou radiante de felicidade, porque a vida continua. Armando, não é aquele homem sofrido e amargurado de outrora, e sinto-me amada por ele e por Lucinda. E se não fosse a saudade imensa dos meus filhos, eu iria querer que nada mais mudasse. Que bom que Deus existe. Maria sorriu daquele jeitão alegre que eu conhecia bem. A vida é melhor do que pensávamos, não é mesmo? É, Maria. Valeu a pena a vida dura que nós tivemos. Sempre agradeço a Deus por tudo que passei. A casa de orações. Chegamos ao templo. Era muito simples e belo. Não havia altar, apenas alguns assentos e muitas flores. Algumas pessoas rezavam com ardor e em cada manifestação de fé dava para perceber a religião professada na terra. Muitos doentes ali se encontravam. Uma paz impressionante reinava no ambiente. Ficamos diante de um oratório caprichosamente trabalhado. Eu estou aprendendo a modelar a matéria energética e esta é uma obra que fiz com minha parca capacidade, revelou Maria de forma espontânea. Irmã Serena permitiu que fosse colocada aqui e muitos católicos fazem suas preces de fronte a ela. Lembrei que Maria sempre foi uma católica fervorosa. Tinha pensado, inclusive, em ser freira. Está bom aqui para fazermos nossa oração? Está, respondi. Maria ajoelhou e eu me sentei. A religião perderam um pouco de significado para mim. Nasci católica, mas nunca fui assídua. Todos vocês, meus filhos, são espíritas e, a bem da verdade, eu acreditava em Deus, em Jesus e na Virgem e nutri um carinho imenso pelo Espiritismo, mas não conseguia apegar-me a religião alguma. Embora ficasse internecida todas as vezes que via a doce imagem de Chico Xavier, entristecia-me por não saber ler o que ele escrevia. Tudo o que eu fazia era orar a Deus e isso era suficiente para mim. Sei que no meu desencarne as preces foram decisivas para minorar minhas dores e sossegar meu coração. Bem, ali eu estava, naquele ambiente de paz e deu vontade de rezar, mas não sabia como. Olhei aquele oratório, observei as belas florezinhas que se enrodilhavam artisticamente em volta dele e pedi de todo o coração perdão a Jesus por não saber o que falar. De imediato, algo maravilhoso aconteceu. A imagem do belíssimo rosto de Jesus estava refletida dentro daquele oratório. Eu só conseguia pedir perdão e adorar aquele meigo olhar. Nada saía dos meus lábios, mas meu coração transbordava de júbilo e contentamento. Agradeci infinitamente a oportunidade de estar naquele local, agradeci pela minha vida, pelo meu passamento e até mesmo pela doença que me vitimou. Não sei por quanto tempo fiquei ali adorando aquele terno olhar, mas ao tomar ciência de mim estava ajoelhada e as lágrimas sobejavam em meu rosto. Maria olhava para mim sorridente, abraceia emocionada. Íamos saindo caladas. Maria, eu esqueci de pedir pelas minhas meninas e pelo meu filho. Quer voltar? Quero, embora sinta que Jesus já sabe tudo o que eu vou pedir. De qualquer maneira, gostaria de sentar ali na frente daquele oratório e rezar pelos meus filhos e netos. Voltamos. Maria e eu lembramos de cada um de vocês. Pedimos juntas pelo amparo espiritual em suas vidas. Maria, o seu oratório é muito lindo. Nunca fomos de elogios, não é, Tereza? É, nunca. Mas agora eu quero que você saiba que o oratório que fez é lindo. Obrigada, minha irmãzinha. Saí do recinto renovada e bem disposta. fui visitar os aposentos de Maria. Era um quarto claro e ensolarado que ficava anexo ao pronto-socorro, juntamente com outros quartos de colaboradores. Muitas flores por todo o canto. Da janela aberta dava pra ver o casarão e o jardim. Numa das paredes, uma estante com muitos livros, olhei-os e senti pena de minha irmã ser tão analfabeta quanto eu. Já aprendi a ler. O quê? É isso, aprendi a ler aqui mesmo no casarão. Irmã Serena sugeriu que eu fizesse umas aulas com Dona Florinda, uma boa senhora que foi morar na cidade, mas que organizava as aulas para os que quisessem começar a aprender alguma coisa. E não há mais essas aulas, sempre existe alguém disposto a ensinar. No momento, um rapazinho que aguarda o resgate de sua mãe dedica seu tempo livre no casarão a ensinar muitos que desejam aprender. E será que eu... Claro! Amanhã vou falar com o Heitor. Ele vai ficar feliz em ajudar. Nossa! Vou realizar meu sonho, ler e escrever. Se você deseja muito, vá aprender rapidamente. Pois é, veja que maravilha. Aqui nada transcorre com violência. Mesmo tendo sido instruída em vidas passadas, fiquei sabendo disso tempos depois. Havia necessidade de adaptação ao plano espiritual. A natureza não dá saltos. Por isso, devido ao longo tempo em que estive encarnada e também ao fato de que sempre me achei muito burra, havia necessidade de relembrar as primeiras letras para grandear mais instruções no futuro. Em breve, você virá residir aqui comigo, disse Maria. Quando? Perguntei feliz com a notícia. Assim que se estiver sentindo melhor. Eu estou muito fraca, não é? Emagreci muito enquanto estive doente. Pareço um esqueleto. Senti uma fraqueza imensa. As dores voltaram, não com tanta intensidade, mas fui obrigada a sentar. Lembrei o martírio daqueles dias e deu vontade de chorar de pena de mim mesma. Terê, Maria falou com severidade, tire esses pensamentos tolos da cabeça. Venha até aqui e olhe-se nesse espelho que irmã Serena mandou colocar aqui quando me mudei. Venha e olhe. Fui com receio de verificar no que me havia transformado após o câncer, mas o que vi foi surpreendente. Não estava mais cadavérica. Minha cor havia voltado e eu não estava como era com saúde. Também não apresentava mais ser doente. Gostei do que vi. Você está sim graças a sua alegria e resignação com a dor. Porém, se ficar com pena de si mesma, as coisas podem mudar e para pior. Olhei para Maria sem compreender direito. Ela explicou Você aceitou conformada tudo o que lhe aconteceu. Não se revoltou nem entrou em depressão, pois sua natureza é alegre. Ao ter a bendita oportunidade de rever os parentes, seu coração alegrou-se mais ainda. Portanto, seu corpo foi se refazendo. Obediente ao tratamento do doutor Amaro e aos cuidados da abnegada Alice, o vigor voltou ao seu perispírito. E hoje, nas orações, ao ter se entregado totalmente aos cuidados de Jesus e reconhecido nele o irmão amoroso que nos guia em todos os momentos, seu corpo espiritual encheu-se de energia divina e tudo isso contribuiu para a sua recuperação. Então, não estrague tudo com pensamentos negativos. Fiquei calada e um pouco envergonhada pelo deslize. Prometi a mim mesma não vacilar mais. Maria, bondosa como sempre, voltou a falar Irmã Serena, dê-me este espelho assim que aqui cheguei para que eu não me preocupasse com a aparência, pois também desencarnei sob as bênçãos do câncer. Depois que me vi nele a primeira vez, nunca mais fiquei apreensiva com a minha imagem. Sabia que Jesus de tudo cuidava. Olhe para mim. Como estou? Cheia de saúde e os cabelos já não estão mais brancos. É mesmo? Falou surpresa e alegre. Rimos muito. Oi, pessoal. Essa história não acaba aqui. Acompanhe o próximo vídeo em que narra a vida de Tereza no plano espiritual. Não deixe de assistir toda a história nos vídeos publicados na playlist do canal. Obrigada. Acompanhe o próximo vídeo